Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Mineiro aqui para mais um vídeo, primeiro review de 2021 que a gente vai fazer aqui hoje, né? Muito obrigado a vocês que acompanham o canal aqui, nosso canal cresceu muito no ano passado e eu acredito que esse ano tem tudo para poder alavancar e a gente chegar nos 10 mil inscritos de uma vez, né? Hoje eu estou fazendo esse review aqui, já tem um review aqui de um takamine japonês versus um takamine chinês eu acho que foi um dos vídeos mais acessados aqui do canal, né? E o engraçado é que ele ficou um vídeo um pouquinho polêmico, assim, né? A galera falou, pô velho, se eu comparar um P3 com o GD11 não funciona muito porque é muito disparo o valor dos instrumentos, né? É um P3 muito mais caro que o GD11, tem madeiras muito melhores e a sugestão do pessoal foi o seguinte, cara faz um review com o GD71 ou o GD51 e a gente conseguiu esse GD93 aqui, ó o GD93 que eu acho que está no topo aí dos takamines da linha chinesa, né? Dos takamines da linha chinesa e eu quero agradecer ao Williams Violões, nosso parceiro aqui está aqui no Instagram dele, segue ele lá, ele sempre tem takamines de muita qualidade lá para poder vender, né? E também ao Gustavo Carmo, que é o dono desse violão aqui que já está vendido, né? E ele cedeu gentilmente para a gente poder fazer esse review aqui Bom galera, o P3 é um velho conhecido de vocês aqui no canal, ele está em todo review então eu vou falar desse violão aqui, quais que são as madeiras, né? Quais que são as características, para assim a gente tocar e ver o som dos dois aí, né? Esse GD93, ele tem o tampo em spruce sólido, né? Já muda um pouquinho O P3 é cedro e esse aqui é spruce Laterais e fundo, está escrito no site, como vocês podem ver aí Três peças de nogueira preta e maple, né? Eu acredito que seja um laminado de três peças É um laminado de muita qualidade, eu acho que se aproxima muito da madeira maciça, né? Então acho que são três peças coladas uma sobre a outra, né? Para poder fazer essa madeira aqui Se tiver algum luthier de plantão aí, dá uma luz para a gente se é isso mesmo aí Se eu tiver errado, me corrija aí nos comentários, tá bom? O P3 não é o TP4T, que a maioria dos chineses tem Ele é o TK40, né? Já é um P3 diferente Tem um pouquinho mais de recursos aí, né? Tem essa tarraxa preta que é muito bonita Eu achei muito legal, muito charmosa essa tarraxa aí, né? E é um violão muito bacana, tá? Eu vou dar a minha opinião no final do vídeo a respeito desse instrumento Mas, sem mais delongas, vamos de som aí Vou mostrar para vocês o som desses dois microfonados Um blend dos dois sinais e o som em linha sozinho também, tá? Vamos lá Um blend dos dois sinais e o som em linha sozinha Um blend dos dois sinais e o som em linha sozinha Um fazendo três попадam também, né? Um blend dos dois sinais e o som em linha sozinha Se inscreva. 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 P3 está com cordas novas, porém tensão 0,12 e marca LX, tá? A gente não consegue ficar trocando de cordas sempre para fazer os reviews aqui, mas eu não queria perder essa oportunidade aqui, tá? A gente sabe que cordas interferem um pouco no som assim, porém eu acho que vai dar para vocês terem uma ideia aí do som dos instrumentos e a minha experiência aqui tocando os dois eu vou relatar para vocês aí, tá bom? Bom, galera, o que eu achei desse violão aqui? Achei um violão muito bom. O timbre do Spruce, ele é diferente do timbre do Cedro, um pouco aí, né? Mas assim, essa unidade aqui especificamente, segundo as informações do Williams, ele é um violão que ficou muitos anos guardado, muito tempo guardado, encostado. Eu até toquei um pouco nele aqui. E quando a gente vai tocando mais, ele vai abrindo um pouco mais o som, isso é uma característica comum nos violões, né? De Spruce, principalmente os de nylon. E eu achei ele um pouquinho verde, tá? Na gíria dos violões, a gente fala que ele tá verde, que ele tá um pouquinho cruado, talvez porque ficou tanto tempo sem uso, né? Então assim, não sei se isso é um parâmetro de comparação, mas tem violões e violões. Eu achei que de volume os dois violões são muito próximos, em termos de microfonação, né? Eu achei o timbre dos dois bem legal, assim, tanto o P3 quanto esse aqui. Porém, eu achei que esse aqui, a questão do sinal em linha dele, eu fiquei um pouco decepcionado. Eu achei que teria mais som, sabe? Vocês podem ver aí, nesse espectro aí das duas ondas, a primeira onda é a captação do P3, né? Do sinal de linha e a segunda onda é do GD93. Vocês podem ver a diferença de volume desses dois P3, né? E aqui eu plugo direto, eu não mexo no volume, gravo um, desplugo e gravo o outro do jeito que tá. Todo mundo flat, com o volume no meio, os agudos e médios todos no meio aqui, né? Então eu achei que esse pré, realmente o pré dos chineses não tem jeito. Cara, o japonês é muito superior, né? Mesmo em questão de volume, sendo um pouco mais próximo aí, né? Por ser um violão mais bem construído do que as linhas de entrada aí dos chineses, a parte elétrica, ela deixa a desejar ainda, né? A grande questão que fica é a seguinte, compensa comprar um violão desse valor ou juntar mais uma grana e comprar um japonês? Gente, a minha opinião honesta é a seguinte, por mais que tenha o volume um pouco próximo e tal, eu acredito que eu ficaria com os japoneses ainda, né? Eu acho que eles têm um requinte na construção, eles vêm com o timbre bem mais pronto, mesmo o P1, que foi um violão que eu trouxe aqui, que é o de entrada dos japoneses aí, eu ainda fico com ele em relação a esse GD-93 aqui, né? Não tô falando que esse instrumento é um instrumento ruim, é um instrumento isso ou aquilo, é um instrumento de muita qualidade, mas pra mim, hoje ficou mais claro assim, que essa comparação entre chineses e japoneses, os chineses eles ficam pra trás, não tem jeito não, tá? Lembrando que essa é a minha opinião, né? Outra coisa que eu queria dizer aqui também, é que eu acho que esse violão aqui, ele tá com preço de loja aí por volta de 5.500 reais, eu acredito que esse violão não vale isso, né? É um violão de 500 dólares, vocês podem consultar a Ebay, qualquer site internacional aí, 500, 600 dólares a média, pra vocês terem ideia, 5.500 reais foi o que eu paguei no meu P3 usado na época, né? Então, assim, pra ficar justo também, eu acho que o P3 não vale 10 mil reais, que é o que tá sendo cobrado hoje aí, de 9 a 10 mil reais, né? Eu acho muito caro, porque a gente, infelizmente, a gente tá pagando aí a taxa de câmbio, o custo de loja, essa diferença de moeda e tal. Nos dias de hoje, com os violões que nós temos disponíveis, se eu tivesse essa grana aí, 5.000, 5.000 e poucos reais, eu compraria um P1 usado, tá? Essa seria a minha decisão hoje, porque eu acho que é um violão que tá bem próximo do P3, funciona muito, tem um pré-top já dos japoneses, mas essa é a minha opinião. Eu quero saber o que você achou do som desses instrumentos, qual que é a sua opinião a respeito desse assunto, né? Deixa escrito aí nos comentários, pra gente trazer essa discussão à tona aí, beleza? Bom, galera, o vídeo de hoje é isso, os recadinhos finais. Esse canal é um canal totalmente independente, se você quer ser um apoiador, ajudar a gente a manter essa estrutura aqui, clique aqui no link, seja membro, e assiste o vídeo lá, com a proposta que eu tenho pra você, beleza? Obrigado por assistir esse vídeo até aqui, tamo junto, até o próximo vídeo, e é nóis! E aí e é nóis! e aí Tchau, tchau.